Um pintor em minha janela. Minha vida morando em uma galeria de arte. Um audiolivro de Mário Persona. Fiquem quietos. Moisés, porém, disse ao povo, não temais, está aí quietos, e veja o livramento do Senhor que ele hoje vos fará. Êxodo 14, versículo 13. Eu fiz duas fotos do quadro em minha janela esta noite, da mesma janela, da mesma paisagem. Na primeira eu mantive a mão firme e a câmera registrou a imagem perfeita. Ruas, luzes da iluminação pública, luzes das janelas, o reflexo delas no asfalto molhado. A câmera estava em repouso, assim como o quadro em minha janela. Na segunda foto eu tremi de propósito e quase não se pode identificar o quadro, pois as luzes se transformaram em pinceladas enérgicas, descaracterizando totalmente a imagem. Quando o povo de Deus se viu diante de um problema maior do que eles podiam resolver, ficaram agitados, como a mão que segurava a minha câmera. Eles tinham sido tirados do Egito pela mão firme e segura de Deus, mas agora se encontravam entre duas altas montanhas e diante do Mar Vermelho. Um verdadeiro beco geográfico. Ao olharem para trás, eles viram a poeira levantada pelo exército de Faraó, que vinha ao encalço deles para exterminá-los. Os israelitas tinham todos os motivos para estarem agitados, nervosos, descrentes de tudo. A visão deles perdeu o foco. A preocupação deles cresceu. As mãos deles tremeram. O que eles não percebiam era que a mesma mão firme que havia tirado aquela multidão do Egito iria guardá-los até na travessia pelo fundo mortal do Mar Vermelho. Não é assim que você fica às vezes? Quando não são os problemas declaradamente insolúveis, são os compromissos da vida e do trabalho que exigem mais do que as 24 horas que temos por dia? Tudo indica que não vamos conseguir. Que a conta não vai fechar no final do mês. Que Deus se esqueceu de nós. Mas será que aquelas mãos pregadas na cruz teriam sido fixadas ali em vão? O apóstolo Paulo faz uma pergunta semelhante em sua carta aos romanos. Que diremos, pois, a estas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará a acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito, Por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura, nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 31 a 39 Quando a visão perde o foco, o Senhor nos diz, como disse aos israelitas encurralados, Aquetai-vos. Quando o trabalho é demais, Ele convida, descansai. Aos que estavam afadigados, até mesmo por estarem trabalhando para o Senhor, Ele lhes disse, Vim de vós a parte, para um lugar deserto, e descansai um pouco. Porque eram muitos os que vinham, iam, e não tinham tempo nem para comer. Fala Marcos, no capítulo 6, 31. Não, Deus não é indiferente aos problemas dos que são seus. Por isso diz, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Em Hebreus capítulo 12, versículo 12. Adquira o livro, Um Pintor em Minha Janela, no Clube de Autores, ou baixe o e-book, no Acervo Digital Cristão, ou em sua livraria digital preferida.